É, tem cinco É, tem cinco duplas E a dupla é a do preto A do libanês A do libanês Aê, na moral, vai começar a batalha Felipe e Santoriú Santoriú vs Gordão e Robinho Gordão e Robinho começam Quem que é batalha boa grito o quê? Sangue! Vamos lá, vocês estão morrendo Vamos fazer energia, mano Mas já é rap, já é hip-hop, o bagulho é louco Malvivência aí, ó Todo mundo aí, ó, quem for resistência mesmo vai gritar Aê, levanta aí, você não dá de geral aí, mano Quem que é batalha boa grito o quê? Sangue! Aquele vulcão Repara no kit do menino O papo é verdadeiro Todo de branco Ele tá vindo do terreiro Tá vindo do terreiro E aí eu falo sério Tomou o pau do Zé Pilint O requisito lá do preto velho E nessa pista te mostro como que cê veio De vacilação, cuzão, cê requisita não sei quem E hoje na batalha eu mostro que eu vim requisitar o gordão Eu vou falando pra você moleque Olha como cê... Só dois? Dois 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 Se deixou a organização que precisava Cadê a sua falta de responsabilidade Aaaaaaah Deixa eu botar o cara Antes de tudo peço desculpa na moral Macumba não é religião, é instrumento musical A gente faz assim que parece que é A religião pode ser um banda ou um candomblé É bom consertar memo Porque nessa fita nunca vai subir no pódio No começo falaram que em discurso de ódio Vem que cê sabe do erro que cometeu E hoje não Mano tá ligado parça que se arrimar é foi escroto Mas é discurso de outra Cê tá ligado mano porque já aponto Fazendo cristalina rima já viram não Religião cê é cristão rimando no argumento Prilife te diz Cê dizimou porque cê rimou 10% Ae Tá entendendo a diferença mano sem maldade Que agora sozinho é sem fundamento Xadrão Ae Rápido e rastreio da forma que aconteceu O barulho Uou 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 Só pro cê ver toma ataque Espero que nessa fita O maluco você não leve como ofensa Santoro hoje fala que ganha de você Nem se você rezar não ganha de mim que qualquer crença Não é qualquer crença, tá ligado mano, porque que eu mando pra tu Você quer me enviar, fala de crença, porque sou um pensador No estilo, sou tizu, mano, cê que cê entende, cê vai perder a batalha Esse perdão, não viu um triplex Santes, o céu é um sante, vai perder e vai querer um doorplex Sei lá, veneno, ficado pode falar, porque vai doer, vai doer e depois não vai parar Sou cristão mesmo, e aqui faço na cruz Não porque é dodismo, sim porque sigo as ideias de Jesus Entendeu mano, e eu falo pra você, cê é em crença, é bom também não acreditar aqui, vai vencer Eu acredito que eu vou vencer, não segue Jesus, cê segue baile, cê é sante do arte da guerra Eu te mostro a arte do freestyle, cuzão só pra cê ver o que eu faço Eu vim de longe, e não vou pagar de papão Cê fala de doorplex, eu rimo até nos boom, bebe mano, não tomo remédio Eu me curo com meu rap, mano, cê que cês entendem, cê pegou a referência Seguindo no freestyle, mano, cê tem decadência Então você é Moisés e não rima na batida Correu, correu e morreu na terra prometida Antes de chegar, então cê corre mais para encaixar na batida Eu sou Moisés, pode crer, você é Josué Só vai reinar a mano quando eu morrer Jesus também foi pro baile e ainda multiplicou o vinho E aí rapaziada, não matei essa parteira Entendeu? Uou, 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 uou Foi batalha de MC, dois MC tá rimando Um vai sair tá que tom, outro sai sangrando Foi batalha de MC, dois MC tá rimando Um vai sair tá que tom, outro sai sangrando Tudo bem, tudo bem, tudo bem Sempre a fala de Jesus, parceiro vai improvisar Seguindo nessa base, só pra aniquilar A gente que é salva geral Parceiro, você é sequela enquanto nós salva geral Você se vende por moeda Não me vendo por moeda E nessa vida explico uma coisa Que hoje chega engraçada Eu não me vendo por moeda Santoro não é Judas E nessa vida você que vai virar o saco de pancada Não é Judas Mendes, tá maneiro É o jovem rico que não seguiu Jesus por causa do dinheiro O rapaz, você é o mestre que você quis os bens materiais Não, bens materiais nesse improvisado Lá tem uns 10 mandamentos, aqui tem dois pau mandado Pode pá, pode pá, pode pá Só pra você entender que eu vou mandar os dois pra gaveta Falou de Jesus, eu vi Jesus e ele era uma mulher preta Você não é ajuda, você é preto Pássaro aqui, você é preguês Você rejeita, parceiro, seu mestre aqui três vezes Mano, sé que cês entende, parceiro, cê me focou Cê tá rejeitando o cara, parceiro, que te salvou E nessa ficha posto pra você Que de fita ele cê é trap, você não dá um fio Eu não rejeito três vezes E no dia do julgamento Eu não rejeitarei se preciso mais de 10 mil Jesus é uma mulher preta, essa fita é louca Ela era sua professora E você mandou ela calar a boca E quem vê o Otávio Eu falo assim, acabo com sua raça Lei é no Velho Testamento E pro seu azar, irmão Olha pra nós, tamo no tempo da graça Mandela, cala a boca Isso eu não me acostumo Chega a hora dela sentar e começar a ouvir o aluno Caralho 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 E aí